Atenção, amigos e amiguinhas, eu tenho que parar com essa mania toda vez que eu vou começar o vídeo e segurar o microfone, né? Mas, eu vi que deu muita repercussão, onde eu falava sobre biscoito ou bolacha, e eu ainda continuo falando que é bolacha. Mas agora eu tenho uma coisa pra dizer pra você. Não sei, não lembro mais, mas... Mano, mais um vídeo de Deus se iniciando, mais um vídeo aqui pro canal. E, velho, já deixa aquele like e tem uma luz que tá acesa, que não era pra tá acesa. Pronto, bem melhor. Agora estamos aqui iniciando mais um vídeo de Deuses. Bom, eu vou quebrar a mão de alguém que tá ali embaixo. Viu como para? É uma beleza. Mas, mano, vídeo todos os dias de Deuses. Eu vou postar pra... Deuses, todos os dias eu vou postar aqui, bonito, maravilhoso, tá? Então cola com nós, chega com nós, vem com nós e tamo junto, beleza? Rapaziada, seguinte. No último episódio aí, a gente fez o nosso baú infinito. Que isso, é namoro? Não, eu tava falando assim pra ele, assim, ó. Porque ele transformou tudo lá embaixo numa terra de pinguim. Eu acho que não. Tá bonito. Pera aí. Um, dois, três, quatro... Nossa, foi lá dentro tudo. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um tomatinho será eliminado. É o bem mais valioso dele, é o bem mais valioso. Não, ele tá vindo aqui, vai morrer outro? Eu quero só... Eu não tenho... Vai lá, vou contar até três de novo. Um... Não, deixa aqui não, pô. Eita! Pelo menos assim, a gente é o jeito de acabar com essa emprestação de tomatinhos. Cara, só tem tomate aqui, tem uns 20 tomates. Tem outro aqui. Mano, muita gente falou que eu usei a Atomic Disassembler. Cara, eu vou deixar ela aqui por enquanto. Vou deixar o Oswaldo tomando conta dela, né, Oswaldo? Vamos colocar aqui, mano. Porque, velho, isso daqui... Ah, eu joguei minha picareta lá. Mas isso aqui é a coisa mais... É a coisa mais maravilhosa desse mundo. Ô, Turbinho, como que é o nome? Aqui, pera. Varinha... Essa é a minha... Essa é a minha varinha? Não sei, tá com seus poderes? Não, não é essa. Deixa eu vir aqui. Magic Bands. Ih. Ué, cadê minha varinha? Ixi, rapaz. Montei que tava com essas de roubar. Você não roubou não? Acho que tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Não, fica tranquilo. Agora eu preciso pegar minha pickaxe, né, porque eu deixei minha picareta aqui. Eu quero fazer todas as ferramentas distintas e eu vou fazer. Só que hoje a gente tem que fazer uma coisa muito importante. Porque hoje nós iremos, de fato, dar início a uma... Só que eu tava testando magia, desculpa. Não testa magia nele? É, não. Vou testar também. Calma, eu também tenho esse de ponto do raio. Não, não mata ele não. Não mata ele não. Ele tá indefeso. Ele tá com o meu coraçãozinho, tadinho. Turma. Diga-me. Ah? Você tá relando... Pera, você que tá relando ele? Não. Ah, o que você tá fazendo? Eu tava dando um cheirinho. Bom, o que que acontece? Nós já estamos dando um passo muito importante, porque nada melhor, nada mais magnífico do que... Eu achei que por um segundo estava no normal. Eu já fiquei assustado, porque se algum deles um dia ousar colocar no peaceful, alguém vai se ver muito sério comigo. E, mano, o que que acontece? A gente falou... A gente falou não. Nós falamos... Eu vou até deitar aqui. O que que nós podemos conversar aqui hoje? E aí, Monteiro? Aproveita e pega a cama dele e traz aqui pra cima, porque senão toda vez ele vai fazer isso. No último episódio, eu falei pra vocês sobre o projeto templo. A gente quer fazer um templo lá nas alturas. Só que, mano, eu tava me pensando, como que a gente ia ter acesso ao templo? Como que a gente ia andar pelo templo? Como que a gente iria chegar no templo? Só que, Turbo e Monteiro deram uma luz. Sabe quando acende uma lâmpada na cabeça, igual, tipo assim? E veio uma voz na minha cabeça, meio... Fala aí, Turbo, o que que era pra representar? O que? Plim! Você parece bom? Não, é o jeito que você falou pra mim. Ah, asas! Exatamente. O Turbo chegou e nos lembrou que tem um mod aqui muito incrível, que ele nos faz... Não que nos faz asas. Nós podemos fazer asas. Onde tem a Angel, tem Slime. Enfim, cada uma, tipo assim, não tem diferença. A única coisa que acontece é que cada uma tem, tipo assim, a sua beleza, o seu jeito. Tá bem? E com isso, nós podemos fazer as asas e finalmente começar o nosso projeto lá nas alturas. E o que que é bom a gente tá fazendo isso? Por quê? Porque nós precisamos começar a organizar a nossa casa. A gente precisa começar a fazer as coisas devagarinho. Por quê? Existem criaturas muito poderosas que estão escondidas em lugares obscuros, como até mesmo no céu. Ou numa floresta. Ou... Peraí que eu não quero agora. Inclusive, se alguém quiser me doar um doador de... Um doador? Um coçador de costas, eu estou aceitando. Porque o meu sumiu e eu coço com uma régua. Então, tipo assim, não tá direito. Enfim. Mas, existem monstros muito perigosos e a gente tá organizando a nossa casa de uma vez, tipo um passo de cada vez, pra que a gente consiga ter o máximo de organização possível. Já foi um passo muito grande a gente ter tirado as máquinas daqui, colocado lá embaixo. Outro passo maior ainda é o fato da gente ter o baú aqui, tipo infinito, onde a gente não precisa mais organizar. E, outra coisa também que é muito bacana e muito legal pra nós, é o fato de que a gente também pode transformar a energia em wireless. Mas, como eu estava dizendo, vamos primeiro pra um passo muito importante. A nossa... Ah, verdade. E, ô Turbinho, sabe outra coisa que eu queria fazer, mano? Ah, o quê? A gente podia fazer o upgrade nas nossas máquinas, deixar elas um pouco mais veloz, pra poder, como eu posso explicar, trabalhar numa velocidade maior. Só que, eu acho que é interessante a gente começar a fazer um solar panel. Solar panel não, fazer mais energia. E também, eu não sei se tem como, a gente também fazer uma fornalha, pra que essa fornalha seja elétrica, ao invés de ser a combustão igual acontece aqui. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Vamos focar em fazer as nossas asas. Todo mundo já sabe qual asa vai querer? Eu tava vendo aqui, eu tava vendo aqui, a que eu quero fazer, eu não sei se tem. Qual que é a sua? Ah, eu queria aquela pretona, só que precisa de esmeralda, não é? Tem esmeralda? Ah, eu já tô fazendo ela pra mim, eu tô nem aí com tudo. Ah, eu vou fazer então também, tem esmeralda. Não, já peguei tudo. Eu peguei também, peguei antes de você, toma! Não pegou não, tá aqui comigo. Aqui? Uai, então duplicou. Uai, senhor! Peraí, você pegou quanto? Tinha quantos? Três. Ah, eu peguei quando tinha quatro, aí eu devolvi. Ai, que saco... Ai, pera, tem mais coisa. Pega o diamante. Oh, deixa um diamante pra mim aí, não. Pega o gold. Ai, verdade! Agora o turmo do pau vai fazer. Pera. Não! Pera, 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 tá faltando uma coisa. Ô, João, eu vou fazer só pra mim e pra tu, ô Monteiro. Por quê? Pronto, turbinho, quem perdeu foi tu, ó. Olha como eu fiquei bolado. Eu também quero. Olha, turbo, eu acho que eu vou fazer uma que combina com você. Você quer que eu faça uma que combina com você? Você vai fazer aquela. Qual aquela? A de fada. Não. Você deixa eu fazer uma pra você, ô Monteiro? Ah, pode ser. Ah, era bem essa que eu queria, João Paulo. Mas pode fazer pra mim. Essa que você fez. Pode fazer uma pra mim, eu deixo voando. Cara, eu queria fazer de dragão. A de dragão é uma bonita. É, né? Só que precisa do bafo do dragão. Olha, tem como a gente colocar a Mending na asa. Sério? Que da hora. Aham. Aí meio que a gente não vai gastar mais ela tanto assim. É que eu quero uma nesse estilo porque a animação dela é mais bonitinha, tá ligado? Sim, mas tem... Quem era? O quê? O que pegou o bafo? Do dragão? Vixe. Eu sei, mas... Vixe. Longa história em Monteiro. Alguém por vocês pegou pena? A gente não tem pena? Hum... Tem. Não tem, não. Não, não tô achando pena de galinha aqui, não. Então eu acho que não temos. Temos, não. Ixi, rapaz, temos, não. Então a gente vai ter que fazer o que a gente tem aqui. Não tem blazer também. Não, mas não tem nada. Pelo menos, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu vir aqui porque a gente precisa ativar um botão pra que ela funcione. Ah, e esse aqui não... Pronto. Adeus, galera. Põe pra gente. Aguentem. Só não gostei do botão que eu coloquei, que era um novo. Eu também sei voar, ó. Você não sabe, Lucas. Eu sei. Fique tranquilo. Quando você voltar de fazer esses seus trecos, você virá eu voando. Eu queria também. Com licença. Já eu volto, hein, galera. Só um segundinho. Tchau. Oi. Ixi. Ele abandonou a gente. Não, só um segundinho. O pai já volta. Paz, arará. Pera. Sai o fio da peste. Ih, não dropou? Ah, dropou aqui, ó. Pronto. Estou voltando. Estou voltando. Calma. Mano, isso aqui é muito sensacional, velho. O poder de voar é algo que vocês jamais sentirão, Turbio Monteiro. Ah, a gente vai sentir num futuro não muito distante, creio eu. Bom, eu peguei só pra fazer uma. Quem será que ficará com essa? Quem quer ficar com essa? Ah, é qual que é? Não. Quero ficar com qualquer uma. Eu quero voar. Tem que falar se quer ou não. Eu quero. Aí, primeiro. Você quer, Monteiro? Então pode deixar com o Monteiro. Pode ser qualquer uma. Então tá bom. Monteiro, tome suas asas. Oh, 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 oh. Mas chega aí, né? Tem que testar com o honra, né? Não, não. Pera aí, pera aí. Vamos fazer do turbo. É que eu queria declarar, Junzinho, que agora eu sou uma Fênix. Oh! Oh! Cara! Mas, ó, mano, a gente tem uma animaçãozinha muito bonitinha voando. Só que, com licença, deixa eu vir aqui, Turbinho. Você não ficará para trás. Eba! Também vou voar. Você logo, logo saberá o que eu aguardo e farei para você. Puxa, sabe algo legal? O que é, Monteirinho? Algo legal que ficaria no turbo. A de borboletinha, né? Também. Só que ele vai ficar triste. Eu não vou fazer de borboletinha para ele. Eu sabia que ia fazer de borboletinha para mim. Ah, talvez. Mas ele vai ficar sentido. Monteiro, eu conheço a peça. Oh, ele poluiu o negócio aqui. Ele colocou o selo. Não, eu estou fazendo slime. Como você faz slime? Why? Eu sou um doador de sangue aqui. Para quem você está fazendo slime, meu turbicho? Não sei, vai que a gente precisa. Você quer fazer a asa de slime? Isso é um... Tem asa de slime? Tem. Ai, agora eu lembrei dos maiores problemas. O quê? A asa, ela consome muita comida. Ah, era isso que eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar se eu não ia... Se não estava consumindo muito aí no céu. É isso que eu acabei de lembrar. Agora, Luquinhas, eu preciso de uma coisa para poder fazer a sua asa. O quê? Estou à procura. Caramba, mano. Será que eu vou encontrar o negócio que eu quero? Estou só e solitário. Por quê? Ai, você me abandonou. Eu estou aí contigo. Está aqui comigo, cara, pilantra. Não estou, não? Ele saiu voando e me abandonou. E ainda fala que fica comigo. Ele não quer você não, ô turminha. Ele é canga sacana. Não, ele não te quer. Ele não te quer. Diferente. Ele não te like, ô. Ele não me quer só porque eu vim da roça. Você fala mesmo? É que eu olhei para cima e vi um negócio bacana. Eu fui atrás. Aí, ó. Eu estou pegando bastante slime. Você sabe que eu fiz slime zone porque eu caí sem querer dentro da fornalha, não que eu queira fazer um slime. é uma chave que você precisa, ó. Nossa, eu quase falei sim, men. Use seus poderes, João Paulo. Minha varinha acabou. Sério? Aham. A gente precisa aumentar a mana. Calma. Pronto, Turbístico. Conseguiu o que eu queria. Conseguiu? Consegui. Eu vou poder voar. Onde você morreu? Não. Não. Onde você morreu? Galera, eu preciso de um resgate. Ai, a gente resgata. Onde que foi? Onde que foi? Onde que foi? Onde é a pedra que eu sei? Não, não foi no Nether. Bom, eu terei de usar a proibida. Depois momentos assim. Ai, galera, é por aqui. Venham. Por onde é a Turb? Porque eu estava no Nether, eu vi lá. Nossa. Ui! É aqui embaixo? É. Onde ele fez isso? Ai. Estou conseguindo passar no buraco, eu comi muito. Ué, é nessa direção. Ixi, eu fui para o lado do contrário, eu nem sabia que tinha túnel para cá. Eu estou fazendo o túnel. Isso aí. Ai, a proibida é ser assim usada. Estou vendo ali, estou vendo ali meus itens. A luz no fim do túnel. É que tipo assim, eu ainda não controlo muito bem o poder de voo, sabe? Não quebra já. É, tampa. Eu fiz isso. Não quebra. Não, está louco? Vai perder tudo o Monteiro. É louco. Não, você não está brincando. O Monteiro é louco dos vairados, fi. Ninguém confia nele, não. Vou tampar tudo com o maior cuidado do mundo. Galera, estou escutando barulho de esqueleto. Pronto, vamos embora, galera. Vamos, cara. Ai, eu quase caí na lava de novo. Cuidado. Nossa, eu achei que você tinha caído. Está ligado essa animação de você voando? Ah, João, isso que é o voo ao infinito. E ele. Ai, eu não consigo nem correr aqui. Estou tendo problema, dificuldade. Até para subir a gente sobe mais rápido. Olha, Monteiro. Olha, oi. Ui. Ai, eu só tenho minha agilidade. Mas a comidinha acaba, vá para o Tibo. Não, acaba, acaba. Você não fogou o suficiente. Tem algum encantamento que, tipo, não consome fome? Ou que a gente sinta menos fome? Sei lá. É, eu não sei. Eu acho que não. Pronto, Turbístico. Suas asas estão em minhas mãos. Só que antes, vamos dormir. Minha cama está aqui na porta. Não, é para você dormir aí. Vai, dorme logo. Ah, demora demais. E o bicho aparece aqui. Ai, é uma anda. Vai, deita, deita, deita. Não. Bom, Turginho. Está preparado para tamanha emoção? Eu estou muito emocionado. Eu quero mandar um recado para o irmão. Faz o seguinte. Você vai ser honesto agora. Aperta F1. Apertei. Não, na verdade, tira o peitoral. O seu peitoral. Agora, aperta F1. Na verdade, limpa o primeiro item da sua barra, da sua hotbar ali. Limpei. Fica com ele, tipo assim, para você usar. Está com ele para você usar? Primeiro item? É. É esse aqui. Então, tira ele. Tira ele daí. Deixa vazio. Está limpo? Está. Agora, você fica aí com a mãozinha. Aperta F1. Eu vou dropar nas suas costas. Você só vai equipar, tá? Está bom. Agora, equipa. Pronto. Agora, vai lá para fora. Agora, pode. Agora, são maneiras, pô. Que da hora. Como que eu vou? Boa. Boa. Turbinho está voando. Não voar não. Calma aí. Deixa eu ver. Ó. Calma aí. Dá uma zonada aqui. Ah, aqui, ó. Deixa eu botar assim. Vamos lá, Turbinho. Ó. Zum. Você sabe qual que é essa? É de morcegão eu vi aqui, pô. É, asa de morcego. Agora, estamos mais do que preparados para nós começarmos a nossa construção do nosso templo nas alturas. Só que uma coisa que é importante. A gente precisa definir qual voco nós iremos usar. Você quer uma dica, João? Calma, dica. Está vendo que eu estou usando a armadura e o negócio aqui? Aham. Está vendo aquele anelzinho que fica ali em cima que está escrito Balboos? Aham. Bota lá, o Batwings. Coloquei. Aí, ó. Agora, você consegue usar a armadura também. É que, tipo assim, eu não tenho armadura. Ah, esse que é o golpe. É, então. Mas, ó, Turbístico. Diga, diga. Como eu disse para o senhor, eu queria também ver uma coisa muito importante, porque como a gente vai começar a usar, eu queria uma fornalha. Será que existe uma fornalha do mecanismo? Como assim? Aham. E qual seria? Ué, está aqui, ó. Esmelter, cadê? A gente não tem, né? A gente não tem. É aqui, ó. Tem essa aqui, ó. Mas ela assa qualquer coisa. Pedra. Qualquer... Assa? Ah, a gente já tem. Ah, então, o que a gente precisa fazer agora? É que eu achei que a gente não tinha. Eu estava confundindo com outra coisa. O que nós podemos fazer? Nós podemos, de fato, agora, fazer algo que deveríamos ter feito há muito tempo. O quê? Nós vamos dar upgrades. Nas maquininhas. Exatamente. A gente está precisando. Então, o que vamos fazer? Headstone, venha para cá. Colocarei um... Mano, eu vou encher isso aqui de Headstone. Pera. Vou encher, vou. Vou, estou revoltado. Caramba, o Headstone descendo lá. Nós vamos pegar o nosso Iron, que a gente tem pra caramba. E vamos colocar aqui, ó. Vai fazer tudo de alói pra gente. Vou deixar fazendo aqui. E o que é bacana da gente fazer também? É legal a gente fazer também mais uma energia pra poder ajudar. Porque, né, vai puxar muito mais energia. Por isso que é interessante a gente fazer o upgrade. Quando a gente faz o upgrade, automaticamente a gente precisa dar um upgrade também na geração de energia. Porque, mano, a gente tem pouquíssima energia. Acreditem, uma dessa não é o suficiente. Então, deixa eu pegar aqui. Eu tenho um Basic Control. Eu tenho um desse. Que já vão ajudar pra alguma coisa. Mano, ter dois geradores de energia já ajuda pra caramba. Então, deixa eu pegar aqui mais um Henritia de alóida. Pra nós, é só eu pegar um... Opa! Pegaram? Não, eu preciso fazer mais um desse aqui. Perfeito. Agora, só precisamos de um Osmon, que está na minha mão. E agora, poderemos ter mais um Turbístico. Eu acho que eu estou ficando com o poder de morcego, João. Eu estou querendo dormir aqui. Então, fica aí. Pronto. Achou que eu ia cair no seu charme, né? O quê? Que charme? Falando que eu queria dormir aí. Aqui, ó. Você não viu? O quê? Estava assim, ó. Quero dormir aqui. Não, mas aí você tem que dormir de ponta cabeça. Você está assustando o Osvaldo. Tadinho do Osvaldo. Vem cá, Osvaldo. Bom, agora temos dois geradores de energia que estão gerando lá pra gente. Isso é muito bom. Ô, Turbo, por que o Purification parou de funcionar? Porque o Gold não é pra estar ali, ou era? Calma. Voltou? Voltou. Sabe por quê? Porque tem que... Quando muda a máquina de lugar, tem que dar Dumping Excess. Pra aí ele passar tudo pra cá. Ah, não, João. O quê? Ele pegou outro. Não, é o mesmo. Não, é o mesmo. Não, pode deixar ali. Ficou bonitinho. Ficou bonitinho. Deixa ali. Ele ficou uma gracinha. Pode deixar aí. Não, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Bom, agora que está tudo funcionando deveramente, a gente precisa fazer nosso primeiro upgrade pra poder fazer com que o negócio funcione e demonstrar pra vocês que o negócio é bala, que o negócio é bom. Bom, então, nós precisamos... Deixa eu ver aqui. É no Crusher? Exatamente. É no Crusher Turbo. Teremos que parar a produção de ouro por alguns instantes. Porque eu preciso de Osmium Dust para que possamos fazer o nosso primeiro upgrade. E assim, colocar na nossa máquina. E ela ficará mais veloz. Eu botei os ouro lá no baú infinito, tá? É, só que a gente precisa de mais... Osmium? Não, de mais upgrades. Ah, é verdade. Upgrade nunca é demais. Nunca, nunca, sempre. Ah! O quê? Sempre é demais. Sempre é demais ou nunca é demais? Nunca é demais. Agora, nós podemos vir aqui. O ruim é que a gente não pode dar tanto upgrade porque, mano, a energia não tanca. Vocês vão ver, ó. A energia daqui a pouco vai começar a sumir ali. Tá, deixa eu pegar um Osmiumzinho para nós. Vamos fazer mais um upgrade aqui. Blau. Blau. E Blau. Pronto. Mais um aqui. Dessa vez eu vou colocar no nosso amigo Crusher. E vocês vão ver. Que a energia vai gastar muito mais rápido. Ó, dois. Nível três de Speed. Ó. Se bem que não está gastando tanto até não, hein, Turbo? É, está de boa, por enquanto. Eu acho que é por causa... Não sei. É porque a máquina que a gente está utilizando não é a Advanced. É, talvez seja isso. Eu acho que, na verdade, para ser exato, eu acho que é isso. Porque eu acho que talvez... Elas vão ficar com uma velocidade ok, uma velocidade bacana, mas elas não vão ser igual a Advanced. Ó, quatro vezes. Ó, está começando a faltar energia. Ó lá, começou a faltar. É, então. Porque quando começa a muitas vezes a funcionar ao mesmo tempo, começa a descer o negócio. Exatamente. Este que é o maior dos problemas. Mas por isso que nós precisamos fazer mais, é, desses ventiladorzinhos aqui. Ai. Lascou-se. Lascou-se. O que que houve? Está faltando algumas coisinhas e estamos sem energia. O que que está faltando? Medo. Está faltando... Não. Mas pior que o que que está faltando é simples. A gente precisa de um Basic Control. A gente precisa de Osmo. Osmo. Ah, menos mal que você não botou para fazer um monte. Não, mas agora eu preciso do ferro. Pera. Osmo, deixa eu pegar aqui. Vamos precisar... Vai para o Purification. Pronto. Vou tirar aqui, por enquanto, os ferros. Que é para a gente começar a ter mais energia. Porque, cara, estamos precisando de energia. Agora vai para o Crusher. Blau. E é isso daí. Ai. Vamos logo, Osmo. Até chegar lá no final, Turbo. Eu não aguento esperar. Pera. Dá para fazer mais upgrades. Caramba. Quantos upgrades você vai botar? O quê? Quantos upgrades você vai botar? Muito. Ai, ferrou. Vai acabar a luz do quarteirão. Eu nem estou falando do Minecraft. Não, eu vou colocar um aqui. Vou colocar um em cada. Só para dar uma aceleradinha. Aqui. E aqui. Pronto. Aí fica, tipo assim, um tiquitiquinho mais rápido. Está ligado? Ah, mas esse tiquitiquinho já ajuda. Mano, a energia foi lá, tipo assim... Lá embaixo, né? É, não. Nem tancou, velho. Deixa eu ver ali em cima como está a situação do bichinho. É, nós precisamos também fazer mais... Uma bateria mais reforçada. Isso você tem que concordar comigo? Não, sim. E eu preciso de Osmo também. Pronto. Agora, pelo menos, Turbo, eu vou fazer só mais um catavento. Porque eu sei que a gente não vai conseguir fazer tanto catavento assim. Precisamos de algumas quantidades exatas. Mano, para ser bem sincero, tem que ser bem mais alto. Que isso ali ainda não está gerando tanta energia. Tem que ser mais alto, porque tem como fazer com que seja mais rápido. Só que a gente precisa também do receptor de energia. Você acha que a gente consegue fazer funcionar? Como o Wi-Fi? Deixa eu ver. É bem fácil, na real. Parece um bichinho de cabeça, mas é o Flux. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se a gente tem recurso para isso. Bom, a gente vai precisar de Flux que a gente consegue tendo Obsidian entre uma Bedrock e Ar. Pera, mas qual Flux você está falando? Flux Block? Sim, também. E a gente precisa de Olho do Fim. Mas aí está começando a complicar. É, a gente precisa de 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 Olhos do Fim. É, a gente tem 6 Enderpeus. Eu estou achando que, por enquanto, nós vamos ter que abortar um pouco essa missão. Vamos deixar as coisas funcionar do jeito que está funcionando. Só que, é que nem eu estou dizendo para você. Eu acho que vamos ter que definir agora do que será feito o nosso templo. Coloco? Não, não. Vai fazer com triângulo, Monteiro. Vai fazer... A gente vai contratar o marceleiro, vai pedir para ele fazer as paredes para a gente. Entendeu? Mano, eu não vou falar nada. Eu tenho uma ideia. Eu acho que a gente podia fazer de Marble. Marble tem de monte branquinho, bonitinho, né? Tipo, parece um templo. A gente tem aqui, olha como seria. Tipo, não é uma pedra totalmente lisa, mas ela é tipo... Mano, ela tem uma texturinha. Não, mas ele não se esquece. Eita, nós. Isso é muito poder. Mas também tem, tipo, os bricks de Marble. Então, mas isso daí é para a gente poder fazer os nossos detalhes. E aí vem outra questão. Qual vai ser a altura que nós iremos fazer? Muito alto, mas... Não, mas lá em cima... Não, mas lá em cima... Eu acho que nem muito alto, nem muito baixo. Uma altura razoável. E o que seria uma altura razoável? Deixa eu ver. Um pouquinho acima do nível das nuvens? É, aí faz sentido. Eu acho que tem que ser um pouquinho em cima do... Ai! Eu estou colocando um bloco aqui e ele entra na... Ó, eu acho que é aqui. É, então. Eu também estava achando meio que aqui, ou talvez... É, acho que é aqui mesmo. Porque as nuvens ficam passando por baixo. A gente pode até fazer meio que como se fosse uma ilhazinha embaixo. E as nuvens ficam passando por dentro. É, por dentro não exatamente. Porque isso vai me dar circo-tico. Mas eu acho que é aqui, ó. Galera, sabe o que seria mais fácil? O quê? A gente personalizar essa daqui. Construiu o tempo aqui em cima. Aonde? Vocês acham? Ele está falando do negócio de Slime. Não. Construiu o tempo no negócio de Slime. O negócio de Slime é mó feio. Eu estou pensando em até quebrar essa ilha da Slime. Nossa! Não, não é uma tarefa muito difícil, ó. Ah, é? Para a grande. Ah, porque atitudes desesperadas pedem medidas desesperadas, ó. Ele está quebrando, ó. Ele está. Ele está. Nesse tempinho eu já quebrei um nível, já, ó. Ah, só que tem que tampar aqui, João, depois. Porque esse treco aqui depois para sair é um cocô. Bom, mas eu acho que a gente pode definir por enquanto o nosso templo aqui. Agora, qual o tamanho dele? Aí é o que eu quero saber. Tamanho? Não, o negócio tem que ser tamanho deuses. O quê? Tamanho deuses. Deixa eu pensar. Me dei um tapinha aqui que eu acho que eu também... Ô, Turdo, você tem uma tocha? Tocha? Não, mas eu vou lá pegar. Calma aí. Não, é que eu não estou conseguindo colocar um bloco aqui, ó. Coloca nesse... Como? Ah, era eu que estava ali em cima. Eu estava bugado. Eu caí. O monoteiro estava atrapalhando o rolê aqui. Você não viu o monoteiro não aí? Não, ele não estava aqui para mim, não. Para mim ele estava. Por isso que eu estava bugado, tipo, pensando no que você estava fazendo. Não, ele apareceu para mim ali depois. Não, eu estava travadinho. Eu até falei, me dá um tapinha aqui para isso aí. Aí eu não dei o tap, ele deve ter pensado, nossa, cara, pilantra. Então, eu fiquei olhando, tipo, ué, prendi o tapinha. Eu acho que uns 10 blocos maior para o lado. O que você acha? Mas aumenta mais uns 10 blocos? Ou menos, talvez uns 4. Ó, vou colocar 10 para você ver. Beleza. Aí, ó. Quem bate? Ah, sim, 10 é legal, hein? Olha, só nisso daí que eu fiz foi um pack. Nossa, preparo para pegar essa explicação, nem sei onde tem. Lá na terra. Boa, monoteiro, você ganhou um prêmio, vai minerar. Agora, meu filho, agora eu posso decretar uma coisa para os senhores. O quê? Está liberado o uso da poderosa. É, é que nem eu disse, atitudes desesperadas pedem medidas desesperadas. Ó, só para vocês terem um embasamento, assim, para vocês terem um pouco de noção do quanto que a gente vai ter que pegar. É, isso que vocês estão vendo aqui, ó. Calma aí, deixa eu terminar de colocar. Isso que vocês estão vendo, totalizam 3 packs. Então, tipo, vai precisar de muito, galera. Exatamente, vai precisar de muito. A gente também vai ter que tomar conta aqui da nossa máquina de energia, porque vamos precisar de bastante energia, porque a Atomic Disassembler vai ter que trabalhar, tipo assim, a todo momento. Exatamente, a gente precisa fazer um templo bonito, um templo de... Ai, temos um problema, Turbí, tipo... O quê? O negócio aqui não funciona se tiver um bloco em cima, lembra? Como assim? O negócio... A ventoinha. Ó lá, agora está funcionando. Ai, mãe... Ah, essa ventoinha. Sério? É, mas a gente vai ter que fazer ela mais alta, porque também aqui ela não está funcionando. Cara, sabe o que eu acho que a gente poderia fazer? O quê? Aqui a gente está mais ou menos na camada 133. Você acha que colocar, tipo assim, na... Tipo, na 150, 170... Lá na 260 vai ser muito mais forte? Vai. É porque eu iria falar para a gente colocar em cima do templo. Ah, é. Não. Mas, tipo... Colocar lá em cima vai ser muito mais forte. Mas, se for o Wi-Fi, não tem problema, porque, tipo, não vai ficar cabo igual está aqui. Então... É um a menos. Ah, é o zumbi do Monteiro. Bom, mas, rapaziadinha, mano, conseguimos fazer muita coisa. Agora temos incrível poder de voar. Mano, para a gente fazer qualquer coisa, era algo que estava faltando. E, tipo assim, a gente esqueceu o real desse mod, a gente esqueceu de tudo. Mas, rapaziadinha, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações e é isso. Gente, eu vou me despedindo de vocês por aqui. Forte abraço e até a próxima. É nóis. Vai, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau